As Velhas Aqui há alguma sorteira E aqui em cima estou contente Porque mesmo à frente Eu estou vendo quantas queira E eu aqui canto contente Que mesmo à minha frente Eu estou vendo quantas queira Vem para aqui pesado A tentar a sorte minha A ver se saio casado Eu jogo águima velhinha Vou cantar umas velhinhas Que apesar de pobrezinhas A moda é necessária Vou cantar umas velhinhas Que apesar de pobrezinhas A moda é necessária Já que aqui me apresento Envio o meu cumprimento Às Velhas da Candelária Já que aqui me apresento Envio o meu cumprimento Às Velhas da Candelária Eu vou dividir assim As mulheres dessa banda As novas todas para mim E as velhas para o Miran O Breno já foi para a cama Com a ima velha em chama Ela era das labrecas O Breno deita-se na cama Com a ima velha em chama Ela era das labrecas E dizer aqui se precisa Ela despilhou a camisa As calças e as cuecas Dizer aqui se precisa Ela despilhou a camisa As calças e as cuecas Quando as cuecas despiu Coitada caiu-lhe o tudo Jureca nunca viu Em morganho tão pelido Um velho da cu voada Tem uma linda latada Com uvas para apanhar Um velho da cu voada Tem uma linda latada Com uvas para apanhar A avó deste Paulinho Vi o tal velho sozinho Decidiu ir ajudar A avó deste Paulinho A avó deste Paulinho Vi o tal velho sozinho Decidiu ir ajudou-lhe o tal velho sozinho Valapava sem estragos Valapava sem estragos Quando se aforrou ao concho Ele só tinha dois bogos Ele só tinha dois bogos Ela me falava para o mar Ela apanharia o tal velho sozinho Ela apanhava camarao Cracas e mochilau, dava-lá o avô que eu tenho O meu avô a língua que me amarisco sem dor E gostava de pôr a língua na lápida do avô Meu avô era covoeiro durante o ano inteiro Muita sepultura abria Meu avô era covoeiro durante o ano inteiro Muita sepultura abria Tua avó não era nova Decidiu ser a cova para ver o que sentia Tua avó não era nova Decidiu ser a cova para ver o que sentia O meu avô enterrava o defunto já velhinho E a tua avó só gritava em terra mais devagarinho Em uma velha deste lugar Um dia quis furar uma parede de madeira Em uma velha deste lugar Um dia quis furar uma parede de madeira E para o furar uma parede de madeira Para o furar uma parede de madeira Para o furar uma parede de madeira As velhas desta freguesia Vão todas à padaria Já não cozem pão em casa As velhas desta freguesia Vão todas à padaria Vão todas à padaria Já não cozem pão em casa Mas muitas antigamente Mas muitas antigamente Tinha um forno da frente Quente que nenhuma brasa Mas muitas antigamente Tinha um forno da frente Quente que nenhuma brasa O polo nunca meteu O polo nunca meteu A pá no forno da velhinha Mas muito pão já cozeu Nas traseiras da cozerinha A última vez Eu vou cantar Ela sim vai terminar A hora vai avançada A última eu vou cantar Ela sim vai terminar A hora vai avançada Para o fim temos de ir Porque já ao a seguir Vamos ter a desgarrada Ela sim vamos ir Porque já ao a seguir Vem a desgarrada Fácil uma arrematação Aqui debaixo dessa tenda Quem quiser em marral Este aqui está à venda As velhas vão terminar Que o tempo está-se a passar Adeus senhoras e senhores Vou pedir às vossas almas Uma grande salva de palmas Para os dois tocadores Vou pedir às vossas almas Uma grande salva de palmas Para os dois tocadores E mais palmas para o Miranda Nesta hora necessária Porque ele é que manda Nas velhas da candelária Obrigada Obrigada